Mude, tente mudar, cabeça pra cima Hoje nós vamos debater sobre o ensino religioso nas escolas. É uma decisão recente que validou, manteve o ensino religioso nas escolas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos já ver mais sobre isso no informativo. Mas o curioso é que a mídia, eu acho, é a minha opinião, foi um tanto tendenciosa. Então foi difícil a gente vislumbrar os dois lados da moeda, porque há pontos fortes, há fragilidades. O que você pensa sobre o tema? Pois é, vamos se afetir juntos, vamos debater, então ativar o informativo e voltar já já com o debate. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que o ensino religioso nas escolas públicas deve ter natureza confessional. Isto é, que as aulas podem seguir os ensinamentos de uma religião específica. O julgamento ficou empatado até o último momento, sendo decidido pelo voto da presidente da corte, ministra Carmen Lúcia. O tema foi debatido por quatro sessões plenárias. Pela tese vencedora, o ensino religioso nas escolas públicas deve ser estritamente facultativo, sendo ofertado dentro do horário normal de aula. Fica autorizada também a contratação de representantes de religiões para ministrar as aulas. O julgamento não tratou do ensino religioso em escolas particulares, que fica a critério de cada instituição. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República em 2010, pela então vice-procuradora Débora Duprá. Conosco para debater, muito bom ter de volta aqui Francisco Neri, que é pastor e coordenador de ensino religioso da Ordem dos Ministros Evangélicos, eu suponho, aqui do Rio de Janeiro. Bem-vindo, pastor. Muito bom tê-lo aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, Rebeca. Há muito tempo que a gente não... Verdade, verdade. Eu faço pouco, cabeça pra cima, eu amo. Olá, telespectadores. Isso aí, ó, aqui fazendo, né? Mó festa. Bom vê-lo também, pastor. Eu agradeço muito essa oportunidade desse debate enriquecedor. Tá certo. E conosco, hoje estreando, mas é muito bom tê-lo aqui. Já digo logo, Alípio, você fica, né? Alípio Valim, que é teólogo e estudante de pedagogia. Vai falar pelo lado do professor aqui. Bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui nesse debate com você, com meu amigo, meu pastor. E, com certeza, é um tema atual e bem relevante pra nossa reflexão na sociedade. Tá certo. Bem, eu acho que antes da gente prosseguir, a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque, de alguma forma, se pensa que as coisas mudaram. Na verdade, o que o Supremo Tribunal decidiu foi pela manutenção de algo que já existia. Mas, de repente, alguém tá assim, o que que existia, então? Então, descrevam pra gente como era, né? E, engraçado que, de alguma forma, no entanto, a gente vê que se falava sobre o ensino religioso. E hoje já se admite que, em se admitir ensino religioso, se admite ensino religioso confissional. Não é verdade? Mas, vamos lá. Como é que era? Bom, posso iniciar esse debate, como eu já participei de outros. E, antes de iniciar até essa explicação, eu gostaria de parabenizar. É verdade. Antes do julgamento, a gente... Antes do julgamento, você pode procurar em YouTube, pode até ver outros. A única emissora que teve o papel de democracia, como diz Alex de Toqueville, né? Ele nos coloca que a democracia é você respeitar as minorias. Foi a única emissora de TV aberta que mostrou os dois lados da questão ali. Eu achei isso muito enriquecedor, como está acontecendo aqui na nossa conversa. Muito enriquecedor. Veio o pastor Gilberto Garcia, presidente do Instituto de Advogado do Brasil, com a posição contrária. Eu, professor Nilson Santos, a favor. Mas um pastor maravilhoso. Foi um debate de ideias maravilhoso, porque o telespectador, você que está assistindo, teve acesso a quem é a favor do ensino confessional e quem tem o seu direito de defender o ensino religioso não confessional. E os dois apresentaram seus pontos, dúvidas... Ou não defender o ensino religioso, achar que ele não deve existir de qualquer forma. Exatamente. Mas aí, cada um apresentou as suas razões, as suas dificuldades, e quem foi brindado foi o telespectador. A mídia foi bem tendenciosa, eu achei. Foi, infelizmente. Também, eu falei na abertura. Ela falou na abertura com muita propriedade, ela fez um debate antes do dia da votação, em que, infelizmente, embora palestrantes também de alto nível, um programa de alta, muito importante, visibilidade, mas teve essa fraqueza de só mostrar um lado da questão. E isso é um pouco tendencioso. Por isso que eu parabenizo... Não é um pouco, pastor. É tendencioso. É tendencioso. É tendencioso. É, mas, então, fica aqui meu parabéns a Boas Novas por ter colocado a democracia, que é o debate de ideias. Com certeza. Uma vez eu falei, a gente não é formador de opinião, não. A pessoa tem que ter acesso às informações, acesso ao conhecimento crítico, e ela vai pensando e vai construindo. Então, parabéns mais uma vez a TV Boas Novas, porque ela teve essa vocação democrática. E a gente continua nela, porque, de alguma forma, você já deixou o seu ponto de vista claro. É que eu vou entrar na questão. Alímpio, e aí, como você que é professor, já já você pode voltar à questão, como é que era, e a gente já... Ele já colocou o ponto de vista dele, Valmar, contiga a Boa. É interessante que nossa Constituição, no artigo 210, ela defende o ensino religioso, facultativo, mas obrigatório nas escolas públicas. E também o artigo 33 da LDB, né? Mesmo sendo obrigatório, é facultativo. Isso, é, porque o nosso telespectador, ele precisa entender que, no artigo 33 da LDB, ela garante o ensino... O que é LDB para o telespectador saber? A LDB é a nossa lei de diretrizes e bases da educação. Então, ela, no artigo 33, ela nos garante que o ensino público, da religião, das religiões, o ensino religioso, ele é obrigatório nas escolas públicas, sendo facultado ao aluno e à família do aluno escolher se o aluno quer estudar isso ou não. Então, é interessante essa questão, porque a gente vive num país laico, e laico não significa que ele é ateu, não significa que ele não tem religião, não significa que ele não crê em nada. Mas o Estado não obriga ninguém. Mas o Estado, ele sendo laico, não vai favorecer nenhuma religião, como também não vai prejudicar nenhuma religião. E isso é extremamente importante, entender essa diferença entre laicidade e ateísmo. Exatamente. Você sente que está havendo uma confusão? Como o nosso pastor falou, e a senhora também confirmou, realmente há sempre uma tendência na mídia. O filósofo e linguista Noam Chosky, ele diz que a mídia sempre manipula, ela sempre separa algumas informações, privilegiando, segregando outras, para que aquele que está do outro lado não saiba separar ou peneirar aquilo que está fazendo. Então, veja como que é plural o nosso país. Há várias centenas de anos, nós convivemos com uma religiosidade muito grande, com uma diversidade cultural muito grande. E esse fenômeno da religião não pode sair do ensino público, não pode sair da nossa convivência e do nosso aprendizado dentro das escolas. Agora, esse passo de exterminar o ensino religioso, mesmo sendo confeccional ou não, mas esse princípio midiático para exterminar o ensino religioso, é um passo para a fundamentação do ateísmo no país. Tá certo. De alguma forma, então, interferindo no direito de cidadão garantido na Constituição. Porque, queira ou não, da mesma forma que empurrar a religião não é aceitável, empurrar a não religião é a mesma coisa, é simplesmente o outro lado da moeda. As pessoas, não, então, se eu não pode, então a não. Não, é a mesma coisa, porque, de alguma forma, a pessoa não está tendo liberdade de escolher. Está sendo algo empurrado. E você está... Eu concordo plenamente. Gente, por mais que a mídia... E a gente... Eu acho que o Brasil, em termos de mídia, é um dos países, incrivelmente, muito avançados. As pessoas podem... A gente tem muitos atrasos, muitos desafios tem. Mas, em termos de mídia, de produção midiática, o Brasil... A gente está aí entre seis, oito países de mídia do mundo. Certo? Agora, em nenhum lugar a mídia é isenta. Desculpa a gente dizer... Mas é importante. A mídia tem agenda. Então, as pessoas... Porque os órgãos de mídia... Não, nós temos um jornalismo imparcial. Não existe isso. É só você prestar atenção. E quando você assiste jornal, assiste um canal, assiste outro canal, assiste outro... Às vezes, eles falam a mesma coisa. Depois, eles falam com coisas completamente contrárias. Quem é o nome da verdade? É só você observar. Um está defendendo um ponto de vista, ou uma pessoa, ou um grupo, e o outro está defendendo o outro. Você tem que ter aquilo que... Acho que foi o professor Alipo que falou. Você tem que observar e tirar a sua própria conclusão. Vamos lá. O que muda? A gente sabe que, de alguma forma, se manteve, como você falou, esse direito. Alguma coisa mudou em relação a como era antes e aquilo que... Eu, só com uma pequena palavra, gostaria de parabenizá-lo pela sua exposição bem... Top. Top, isenta e bem embasada. Que Deus continue te abençoando. Porque ele tocou em pontos maravilhosos, fundamentais. Ele foi na Constituição, lá no DERI. Nós temos um manifesto em cima do ensino religioso confissional. O professor Pablo Santos colaborou, mas não faz mais parte da nossa instituição. Mas é um manifesto que a nossa organização desenvolveu para defender o ensino religioso confissional. E ele pontuou bem. É confissional, porque tem três pilares. Constituição. Constituição, que ele citou. Y liter. É LDB. E a resolução do MEC. Exatamente. Então, o que o Supremo Tribunal fez foi fazer a manutenção da confissionalidade do ensino religioso. Então, ele falou isso com muita propriedade. Outra coisa é que ele falou que Estado laico não é Estado ateu. Verdade. Isso aí que ele empatizou foi fantástico. Porque o que existe, a nossa democracia, a nossa Constituição já é extremamente democrática. É facultativo para o aluno e obrigatório para a escola. Eu vou ser sincera. Eu e meu esposo assistimos o julgamento. Então, era uma tarde, eu estava ocupada, o Samuel parou tudo. Eu falei, o que é que é? Hoje eu tenho julgamento e eu vi quando a ministra Carmen Lúcia proferiu o voto. Isso. Ela desempatou. E o voto dela nem foi tão longo. Ela também já tinha todo mundo falando tanta coisa, né? Mas, assim, para ela, o resumo da ópera, da ópera, como a gente fala, né? É que é algo que o aluno, não é uma matéria obrigatória, ela é facultativa. A família, né? A gente sabe que muitas escolas particulares não vão ensinar religião. Já outra, um grande número de particulares, já são escolas confeccionais. São escolas católicas, ou são escolas evangélicas, ou cristãs, ou judaicas. Isso. E tem ensino religioso já como parte. Sabendo-se, claro, nas escolas particulares, é facultativo também? Ou pode ser confeccional? Depende da confeccionalidade da escola, né? Eu só gostaria de ressaltar o ponto que a confeccionalidade, ele é um ensino de religião, e por que que é democrático? Porque aquele que tem acesso à escola pública vai ter o direito de ter acesso ao ensino religioso. Porque uma escola particular, confeccional, ela vai privilegiar aquele que tem as condições econômicas de ter acesso. E como foi bem pontuado também pelo professor Alipo, isso é democrático. O ensino religioso, ele faz parte da formação, ele faz parte da identidade religiosa, que precisa ser contemplada. Nós entendemos que o ensino confeccional permite do Brasil desenvolver uma matriz que pode ser até exportada para o mundo, se nós nos aplicarmos aquilo que já está colocado na Constituição. Entendi. Vamos fazer o seguinte, a gente vai ao intervalo, e já volta voltando, a gente tem aqui o professor Alipo, que está aí às voltas com a educação brasileira. E essa é uma das críticas que muitas pessoas falam, espera lá, eles não dão conta nem de dar as aulas que tem que dar, ainda como é que é isso? Então, quem são as pessoas? Quem são os elementos? Porque, na verdade, gente, vamos novamente repetir, não mudou nada. Na verdade, o voto do Supremo, a posição do Supremo Tribunal foi para manter a manutenção de um posicionamento que já é existente. Então, quem são essas pessoas? Que tipo de preparo eles têm? Efetivamente, a maioria dos alunos participam ou não, está certo? A gente vai ao intervalo, qual é a sua opinião? Manda uma mensagem para a gente, a gente volta já já. Hoje nós estamos falando sobre o ensino religioso nas escolas, que foi mantido, agora recentemente, pelo Supremo Tribunal Federal, sabendo, todos, claro, que ele é facultativo. É obrigatório, vamos entender, vamos separar as duas coisas, que o professor Alip, o professor Francisco, já deixaram muito claro aqui. é obrigatório a escola pública oferecer, mas é facultativo ao aluno e a sua família decidirem se ele fará ou não essas aulas de religião e as escolas conseguem oferecer, digamos, aqui no Brasil, eu imagino que há basicamente duas ou três vertentes de ensino religioso. Como é que é isso? Então, nas escolas públicas, geralmente funciona esse ensino facultativo de maneira pouco eficaz, porque hoje a gente realmente tem uma grande demanda no ensino público. O ensino público, ele infelizmente tem sido largado pelos nossos governantes, pelos nossos governadores, pelo nosso sistema educacional, a gente vê uma, infelizmente, uma falência nesse sistema. Há um enorme desafio, não tem dúvida. Eu trabalho no CETO 376, em Belfor Rosto, uma comunidade pobre, a minha diretora, a Maria Oneide, a outra diretora, Ana Lúcia, estão na escola há mais de 20 anos, trabalhando numa comunidade pobre, e você vê como os professores se entregam ali, como os professores, eles, mesmo... Há tanta crítica, né? Mas há tanta gente fazendo tudo que podem. Mesmo vivendo em meio a essa tamanha demanda, a gente ainda se entrega. Então, no ensino público, a gente tem essa dificuldade. Nosso pastor pode falar melhor por causa da questão da formação no ensino religioso, que ainda é carente. Por exemplo, a gente hoje, no Rio de Janeiro, nas escolas, nas universidades federais, nós não temos nenhuma pós-graduação em ciência da religião. Não temos nenhum mestrado em ciência da religião nas universidades públicas. Se alguém quiser fazer um mestrado em ciências da religião, a mais perto de nós é na Federal de Juiz de Fora. Juiz de Fora, sim. Então, há ainda uma grande demanda no nosso país, uma grande carença até para a formação. Nem mesmo nas particulares, se alguém quiser estudar na PUC do Rio, por exemplo, não tem a formação em ciência da religião. Aí precisa ir para São Paulo, estudar na Maquésia, na Metodista. Então, a nossa formação ainda é uma grande defasagem dentro desse conceito. Entendi. Ele falou isso com muita propriedade e, realmente, no caso da OMEB, a OMEB é que credencia a ordem dos ministros evangélicos no Brasil exterior. Ela é a que credencia os professores do credo evangélico, porque ela é inter... Então, há um credenciamento, é oferecido um treinamento. É, como funciona, exatamente. Cada credo, quando nós ajudamos no concurso público para o edital, ele tem que ter uma biformação, ele tem que ter uma licenciatura em qualquer área, tem que ter uma licenciatura em qualquer área, porque até nisso, na formação do edital, a gente tem que debater contra os contrários. Completamente pertinente. formação em licenciatura, em pedagogia, licenciatura em qualquer área. Em letras, em matemática, em alguma área de ensino. E a outra credencial do credo. O credo tem que credenciar. No caso da OMEB, nós credenciamos o credo evangélico, por quê? Porque é uma instituição que existe há mais de 40 anos, existe uma tradição no sentido de unir o ministério evangélico. Por isso que ela é interdenominacional e supra-denominacional de várias denominações evangélicas. E tem triagem de currículo. E está em todos os estados do Brasil. Exatamente. Tem várias formações. Você pega o currículo, se fez um seminário de teologia, preteriano, metodista, há quantos anos você exerce atividade de ensino religioso na sua comunidade religiosa. Cada credo, os católicos têm seu procedimento, cada credo é que vai credenciar a parte religiosa do professor de ensino religioso confeccional. Além dele já ter uma licenciatura. e isso nos ajuda a fazer o ensino religioso confeccional, que é característica das religiões. Porque você perguntou no início quais são os tipos de ensino religioso. Eles tentaram tirar o ensino, mas não conseguiram. Existe basicamente o confeccional, que é o ensino da religião, que você respeita a identidade religiosa, que nós entendemos que é o mais democrático. E existe o fenomenológico, que é aquele em que você dá aula de história da religião. Que é o que muitos estão postulando que acho que devia ser. É, quem geralmente é contra, ele bem colocou com propriedade. Quem quer o ensino religioso, mas não quer o confeccional, quer o fenomenológico. Aí quem daria não seria aquele que tem uma formação como a sua de teologia, por exemplo. Nem precisaria, porque aí tu tem a sociologia, tem a filosofia. Tem o professor de história, a sociologia de antropologia. Exatamente. É esquisito. É, só que aí nós entendemos que é história, filosofia, sociologia, só que quando... Essas matérias já deviam estar dando isso. Exatamente. A gente no manifesto do DERI, a gente procura postular. Quando você faz curso de medicina, você faz uma cadeira, por exemplo, de anatomia. Você não faz história da anatomia. Você não iria num médico que em vez de ter estudado anatomia, ele fez história da anatomia. Não. Então, ele vai ter a sua ideologia, um sociólogo, um filósofo. Cada uma dessas disciplinas pode estudar religião a partir do seu pressuposto. Mas ensino de religião, é um pressuposto das religiões. Sem proselitismo, não existe proselitismo, você tentar... Ou não devia haver, pelo menos. Exatamente, porque, como diz, alguns ensinamentos filosóficos, existe o ideal e existe a prática do ideal. A democracia, a gente vai construindo. É uma construção social histórica que a gente vai se aproximando de um ideal. O que acontece na prática, na construção desse ideal, porque os seres humanos são limitados e falhos, acontece coisas que não deveriam acontecer. mas o objetivo é você respeitar a formação do aluno. Entendi, entendi. Seja como for no Brasil, então, católico, evangélico, não sei, espírita, existe algum... Um bandista, que é o nome desse. As matrizes africanas tem. Porque o grande problema, né, que as pessoas estão enxergando nessa aprovação do último dia 27 de setembro no Supremo, é que o ensino confessional, ele vai privilegiar as religiões que são hegemônicas no nosso país, ou no caso, o catolicismo e o cristianismo. Então, assim, é um paradoxo muito grande essa questão da confissionalidade. Ou o cristianismo e o evangelho, porque não o catolicismo. Porque a confissionalidade, segundo o que eles dizem, privilegiando essas religiões ou essa religião hegemônica, poderia causar uma certa intolerância. Como ao nosso ver, o que prevalece no ensino religioso sempre deve ser o diálogo, o respeito, a tolerância, o conhecer a história da religião do outro. Então, o próprio nome, ensino religioso, não é algo fixo para deixar só a minha religião, mas é o ensino das religiões. Aí a gente vai ensinar o cristianismo, vai ensinar o candomblessismo, vai passar a história e as bases de cada uma das religiões. Mas no ensino confessional, o aluno, além de poder escolher se ele quer aprender a religião, ele vai poder escolher qual religião ele quer aprender. Olha, eu quero aprender sobre o cristianismo, eu quero aprender sobre o catolicismo, não, eu quero aprender sobre o candomblessismo. Então, essa aprovação do Supremo, dia 27, basicamente vai credenciar a escolha do aluno ser ainda mais fiel naquilo que é a crença dele e escolher aquilo que ele quer estudar. Então, aquilo que de alguma forma é apontado que o aspecto confessional como algo tão negativo finda sendo algo que tem um viés muito positivo levando em conta obviamente a escolha do aluno, ele escolher e ele ter acesso a ter informação sobre aquilo. Isso que ele colocou é muito importante com muita propriedade porque realmente é isso, quem quiser defender o ensino não confessional com seus argumentos tem todo o direito. conhecer a história das outras religiões nada impede o professor de ensino religioso o filósofo fazer uma mesa redonda os credos trabalharem juntos existem isso disciplinas áreas que a gente são afins são afins exatamente vamos falar de ética como a ética ela é vista pelas diferentes religiões o professor de história pode fazer um workshop que ele vai falar da parte histórica cultural das religiões o filósofo que tem aquela inquietação de levar a mente crítica só que como colocou a identidade religiosa ela é preservada no ensino confissional e as outras disciplinas cada uma na sua territoriedade epistemológica ou seja no seu campo de conhecimento só me contribui eu só usei essa palavra me perdoe mas ela é importante porque vai respeitar os vários níveis e eu digo que o ensino religioso vai trazer pra nós aquilo que está muito esquecido aí é um posicionamento pessoal que eu coloco mesmo e até como acadêmico que é a questão de você defender a transcendência a relação com o sagrado você combater eu concordo hoje tudo é tão materializado pelo amor de Deus exatamente você mesmo que não concorde com o ensino mesmo você não sendo religioso porque o ensino confissional pela constituição LDB e resolução do MEC quem não crê também é contemplado é só não assistir existem outras alternativas pra aquele espaço se desenvolver outras atividades ou seja até quem não crê é contemplado agora quando você exclui o ensino você está tirando do debate a questão da identidade religiosa e o que é a religião é o religare que tem tudo a ver com o Brasil pelo amor de Deus tudo a ver com a nossa identidade nós não somos apenas a matéria até quando se estuda a física quântica a revolução no conhecimento a neurociência a questão do sagrado a questão de nós nos reconectarmos com Deus através da fé respeitar a fé do outro porque nós estamos entrando numa sociedade tecnicista ou seja tecnocrática você até citou o Chomsky isso e ele conhece outros filósofos que eu já percebi que Deus abençoe a gente está vendo uma sociedade tecnicista máquina você tem olimpíada de matemática ótimo ter olimpíada de matemática fui uma vez no São Bento olimpíada de astronomia ótimo nem sabia que tinha e a olimpíada do perdão entendeu está crescendo muito a mente mas o coração está ficando vazio o espírito o equilíbrio fé e razão é como se tivesse crescendo a cabeça aí você vai botar chip para ter mais informação whatsapp e o coração o intelecto está desenvolvido mas a alma o espírito desequilíbrio e é interessante que o próprio Einstein já dizia isso porque ele fala que a religião sem a ciência é manca e a ciência também sem a religião ela é falha ela não existe tem uma frase do Albert Einstein que ele diz exatamente o que o senhor está falando que a religião sem ciência ela é manca e a ciência sem religião ela também é manca elas não conseguem subsistir uma sem a outra e essa e essa sociedade que a gente tem visto crescendo sem esse relacionamento de Deus e sem esse relacionamento com Deus realmente é um problema o resultado não é bom é bom que se convida esse tamanho de intolerância religiosa é por causa da falta realmente de Deus Alípio deixa pronto a gente já vai ter que virar para o próximo bloco já já deixa eu colocar então a pergunta a gente percebe que aquilo que está se propondo para ser digamos assim o ideal ou a solução para situações de intolerância hoje provavelmente pelo que eu estou vendo está sendo justamente um encaminhamento que está semeando mais intolerância mais falta de sensibilidade para a diferença e para coisas como você colocou coisas que vão além da matéria coisas ligadas ao espírito coisas espirituais como a Bíblia diz a Bíblia chama de coisas espirituais ela fala que as pessoas não espirituais não conseguem atinar não conseguem discernir não conseguem absorver não no entanto a gente tem que ser tolerante a gente tem que ser aberto mas nunca se foi tão intolerante ao espiritual nunca se foi tão fechado tão refratário a esse aspecto então justamente os que dizem por exemplo semana passada nós todos fomos sofrer eu fui eu sou leitor assíduo de uma grande revista brasileira um ensaista que é o J.R. Guzzo sempre leio os artigos dele nos vem com um artigo dizendo que os morenos os pobres com essas palavras tão politicamente incorretas e inaceitáveis dizer esse povo inconveniente você leu o artigo? eu precisa ler cristãos incômodos cristãos incômodos inconvenientes e tipo assim os evangelhos brasileiros são um problema sem solução no Brasil são mesmo ainda bem isso aí você captou porque só que de uma forma pejorativa de uma forma bem irônica irônica não ele não está dizendo isso é uma ironia posso ser sincera a primeira vez que eu li o artigo de cara esse cara arrasou na ironia mas depois quando eu vi eu voltei para ler o artigo e eu fiquei eu falei epa um viés assim muito estranho mas o que a gente percebe intolerância ou seja justamente quem acha que a gente ah não a gente tem que ser tolerante a gente tem que ser inclusivo são os mais refratários os meios de comunicação que ajudam há questões espirituais por exemplo que não da forma que eles não a manifestação espiritual tem que ser essa se for essa que é por exemplo mais o estilo evangélico não não serve como assim não serve como assim não serve como assim só serve do seu jeito agora da mesma forma nós que confessamos Cristo como salvador não podemos entrar querendo dizer que está todo mundo errado que Deus vai castigar todo mundo não é assim não tem que dialogar se você quer ganhar alguém não é brigando com ela que você vai ganhar é dialogando é ouvindo é ajudando ela naquilo que ela precisa não quer dizer que você vai porque você ouve que você concorda mas a gente tem que aprender a dialogar a ouvir com certeza fundamental a palavra essencial é essa mesmo é o diálogo é a conversa não pode ser unilateral é uma só um determinado grupo pode e o outro não e o outro não pode os cristãos são o grupo mais perseguido do mundo não tem a dúvida os cristãos e os judeus isso aí o interessante é que a gente sempre olha para o norte e para a Europa quando é para criticar o nosso país em relação ao desenvolvimento mas olha como que o ensino religioso na Europa especialmente na Inglaterra ele funciona a rainha vamos fazer o seguinte já já você volta dizendo para a gente você se conhece guardando e volta já já é muito bom estamos debatendo sobre o ensino religioso nas escolas e o Alip estava precisando justamente a gente se empolgou falando sobre a Europa a gente geralmente usa ela como modelo para tantas coisas como referência e aí como é que é nesse sentido lá porque a rainha da Inglaterra por exemplo ela é anglicana é é é um ensino religioso na Inglaterra ele é confessional é o anglicanismo inclusive o teólogo da rainha é o falecido que já está com o senhor o grande doutor John Stott que tem vários livros publicados no Brasil ele era o teólogo da rainha olha só então na Alemanha o luteranismo é ensinado e aí aqui quando a gente coloca a questão da confissionalidade dizem que não pode o luteranismo como o luteranismo vai ser um problema são ditas são ramos evangélicos são ramos de cristianismo 500 anos de reforma protestante esse mês agora de outubro 100 anos de revolução lussa e 500 anos de outubro que a grande questão é que a gente toca é que o que o supremo na verdade fez digamos assim na língua popular foi chover no molhado não existe ensino que não seja confissional você pode proibir o ensino religioso confissional então você vai ter que proibir o ensino histórico confissional se eu tiver um professor marxista se eu tiver um filósofo um sociólogo socialista comunista que as coisas estão tão tendenciosas só o ensino religioso que não pode ser confissional mas o ensino de história pode o ensino de filosofia pode o ensino de sociologia pode então realmente num lugar ideal num país ideal se tivéssemos uma estrutura pra formação de estrutura pra escola pra ensino o ideal seria o não confissional mas aí a gente bate numa questão filosófica existe ensino que não seja confissional? não existe não existe mídia que não tenha agenda da minha fé ou da minha religião sem falar sobre a minha fé é quase que uma linguagem impossível de discernir um paradoxo é isso que colocou um paradoxo e é importante a nossa fé ela deve ser respeitada o que eu gosto da confissionalidade que ele bem colocou a manutenção do que já existe na constituição já é justamente isso é você respeitar o direito a fé respeitar o direito a fé eu creio não obrigo eu quero ser respeitado eu não posso ser menosprezado e envergonhado em sala de alta taxado como burro pateta porque eu tenho fé mas é isso que está acontecendo porque existe é o que você muito colocou com propriedade no início do programa existe uma as agendas e as informações que chegam ao público por isso que você deve pesquisar ler conhecer confrontar as informações para que você tenha a sua opinião com o setor crítico né por exemplo a questão da confissionalidade ela defende o ensino religioso porque ela defende a liberdade de crença que é aquilo que nós podemos colocar para os outros pode se tornar um grande exemplo para o mundo agora na prática vão se encontrar dificuldades como você colocou está existindo assim determinadas práticas pode ter uma liberdade agora para o cristianismo não ou outras religiões também não não é por aí e aqui a gente colocou no manifesto lá do Dery eu vou ler só o versículo da palavra de Deus que serve para tudo é provérbios capítulo 21 verso 30 que diz assim não há sabedoria nem inteligência e nem conselho contra o Senhor a verdade é a verdade e só teve um que disse eu sou o caminho a verdade e a vida que é Jesus Cristo ou seja ele é a verdade por que eu estou dizendo isso não estou dizendo que é não estou dizendo o seguinte a verdade é aquilo que é quando você respeita quando você compreende quando você permite como ele colocou quando você permite que o outro tenha a liberdade de exercer a sua fé você está sendo justo você está sendo equilibrado você está permitindo que cada pessoa manifeste a sua fé nós confessamos Cristo respeitamos todas as religiões por isso que não é ecumenismo estamos aqui recomendando que quem nos assiste respeite quem pensa diferente de você com certeza mas você também tem que ser respeitado pela crença que tem exatamente o pastor Gilberto Garcia contrário defende mais a linha fenomenológica no direito dele com a propriedade dele nós defendemos essa no caso estamos aqui nesse assunto mas o que eu estou trazendo como enriquecimento é que nós precisamos ser respeitados na nossa fé no nosso direito de crer no nosso direito de confessar a nossa religião e cada um confessar a sua porque quando nós participamos das reuniões com a religião é diálogo interreligioso não é ecumenismo isso daí também é interessante ou seja não é querer fundir cada um numa coisa só como se tudo fosse igual não é quando você olha com o olhar da história é um olhar científico histórico não é igual mesmo não é igual mesmo não tinha acontecido reforma protestante nós temos diferenças nós temos divergência em relação ao sagrado nós temos concepções religiosas que são muito profundas nossas mas nós podemos e devemos nós devemos respeitar e compreender aquele que pensa de uma forma diferente isso é muito profundo pergunta de telespectador como está a estrutura porque de alguma forma como a gente falou não está mudando nada então como estava vindo até agora mas manteve-se a decisão digamos assim os holofotes vieram sobre o assunto novamente e a atenção da sociedade querendo saber e observando e claro estamos aqui debatendo então como é que o professor que o senhor vê a estrutura para isso para levar a cabo para oferecer né essas aulas de ensino religioso nas escolas por exemplo as matérias tem avaliação tem prova ou elas não são reprovatórias digamos assim essas matérias e como é que o senhor vê a estrutura a condição das escolas de oferecer efetivamente essas aulas infelizmente na situação pública a resposta não é boa a nossa estrutura infelizmente está falida a gente trabalha com uma situação bem degradante não é nem só da religião ao todo está ao todo isso é no complexo o amplo a amplitude mas a questão religiosa ela não vai reprovar o aluno porque ela sendo facultativa ao aluno ele não vai entrar em nenhum tipo de reclamação então tirando a dúvida do nosso telespectador realmente a questão religiosa é para o aluno compreender esse fenômeno essa vivência que está no nosso sangue está na nossa raiz antes de Cabral chegar os índios os mais de 5 milhões de índios que já tinham aqui no país que foram dizimados pelos colonizadores eles já viviam fenômenos religiosos quando os jesuítas chegaram por volta de 1529 e aí o ensino também deles já era na época confissional os jesuítas já catequizaram da maneira confissional e aí no século 16, 17, 18 os jesuítas foi justamente um movimento que surgiu por conta da reforma um movimento que também parte a princípio por causa da questão da educação onde eles iam eles catequizavam e aí depois a gente tem no século 16, 17, 18 as religiões o cristianismo eu estou falando religião no plural mas é só para a gente compreender o cristianismo chegando através do protestantismo que são os batistas os presbiterianos os metodistas e aí no século 20 chega os pentecostais bem no começo do século 20 1906 1910 e aí no século 21 a gente vê um avanço do neopentecostalismo bom a gente aqui não está excluindo a questão do problema da intolerância realmente infelizmente temos um pequeno grupo de irmãos que eles são um pouco intolerantes isso a gente não pode negar mas no grupo de 50 milhões de cristãos esse número é pífio não deve ser nem 1% só que volta a ser aquilo que nós falamos no início do programa a mídia extrapola uma ação isolada como foi esse último caso de intolerância do traficante que ele nem crente era e aí foi passado como se fosse um dos nossos essa conjunção histórica que ele fez foi muito esclarecedora fantástica e ele tocou num ponto exatamente você pega um fato particular e tenta generalizar como se aquilo ali fosse a realidade ele deu exemplos históricos o cristianismo é que evoluiu o ocidente a matriz cristã o cristianismo como eu disse aqui não existe conhecimento sabedoria nada quanto o senhor São Bento é considerado o padroeiro da Europa porque nos mosteiros medievais é que toda aquela herança do classicismo ficou guardada nos mosteiros e aí permitiu chegar-se depois a renascença como se os mosteiros fossem aquela arca de conhecimentos bárbaros destruíam tudo mas nos mosteiros eles não tocavam porque eu estou dizendo isso porque o cristianismo é responsável acabou com aquelas práticas pagãs de morte de crianças surgiram sacrifício de crianças surgiram as universidades surgiram os lugares de conhecimento então onde tem o cristianismo existe o conhecimento existe a sabedoria existe a ciência tecnologia a própria ciência ela é resultado alguns teólogos defendem isso Schaefer de Neste de Souza também o próprio a ciência é resultado de uma visão cristã de mundo apóstolo Paulo ter chegado na Europa que questiona que busca é porque tem um criador e criatura então tem sujeito e objeto então a ciência pode surgir de um lugar onde tem sujeito e objeto e não aquela visão que o homem a natureza é uma coisa só quer ver uma coisa outro dia ali uma aplicação tão prática tão simples que eu achei fantástica e Cristo na construção dos ensinamentos dos evangelhos melhor dizendo ele trabalhou o tempo todo com a lei da semeadura que aquilo que você colhe é aquilo que você aquilo que você planta será aquilo que você colhe então se você planta trabalho se você planta esforço se você empreende você colherá há religiões que são muito ligadas há um aspecto do ocaso então tipo assim independente do que eu fizer não sei o que decido mesmo quem decide é Deus Deus vai dizer não o que você faz também conta então se você semear o bem se você semear trabalho vai ter com a formiga preguiçoso a Bíblia então o 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 a ética filosófica ela é uma ética de empreender de trabalhar de entender que Deus está olhando mas aquilo que você você planta você colhe e como isso influencia né por isso é importante o ensino religioso nas escolas porque ela vai falar exatamente sobre essa possibilidade de ter um coração cheio de fé na vida de um aluno que às vezes vem de uma família sofrida de um projeto de vida fracassado de olhar ao redor no seu bairro e não ver nenhuma esperança talvez é o ensino religioso que vai fazer com que esse coração seja iluminado é enxergar que existe vida que ele não é obra do acaso que há esperança que ele não é fruto do nada que ele não é uma obra da inexistência ou de alguma divindade qualquer não é entender que há uma criação perfeita pra ele e que ele nasceu pra desenvolver todas as potencialidades independente da história da sua família que legal a gente vai ao intervalo volta se despedindo já estamos estourando que tal a gente volta já já a gente vai encerrando o programa Cabeça pra Cima que hoje debateu o ensino religioso nas escolas agradecendo ao pastor Francisco Neri que é coordenador de ensino religioso da ordem dos ministros evangélicos do Brasil e exterior aqui do Rio de Janeiro pastor muito obrigada dê um toque só novamente sobre pessoas que estejam sobre a questão do treinamento de professores pra ensino religioso já que pessoas podem estar precisando e o senhor tem como orientar vocês podem procurar o OMEB só botar no site da OMEB a questão do ensino religioso evangélico e depende muito da construção do edital o último edital ele foi construído em cima de muito debate com todos os credos com a Secretaria de Educação tem tanto a Secretaria do Estado do Rio de Janeiro como a Secretaria Municipal que sempre aí se convém portanto sim todas as secretarias inclusive destaca o trabalho da professora Beatriz Leal da Secretaria atuou na parte do Estado todos os credos são ouvidos são respeitados junto ao poder público e realmente existe um trabalho muito grande a gente fala bastante tanto no nosso que no Brasil mas tem coisa boa as credos são respeitados tem palestra tem debates tem fóruns cada credo é ouvido na sua alimentação então o edital ele é feito tentando contemplar todos esses debates e no momento uma licenciatura em qualquer área e uma formação do credo aí você tem que pesquisar em outro momento mais oportuno procurando maiores informações a gente passa o importante é que o edital é que coordena a questão do concurso e no credo evangélico é o OMEB Arquidiocese do Rio Católica e cada credo ele tem a substituição para credenciamento no caso do credo evangélico é a ordem dos ministros que o OMEB a gente o contato vai estar se você não pegou na tela você pode entrar depois no site da Boas Novas o site está aí na sua tela e lá você vai procurando na página do Cabeça para cima e você vai encontrar o contato do Pastor Francisco da OMEB enfim para se informar melhor e a gente sabe que o OMEB ela está representada está presente em todos os estados da nossa federação Alípio Valim que é teólogo e estudante de pedagogia muito obrigada por sua Alípio eu que agradeço uma satisfação enorme é uma conversa entre amigos uma conversa entre irmãos e eu quero finalizar com uma frase do Lewis ele diz eu não creio no cristianismo porque ele é uma obra qualquer eu creio porque para mim ele é como o sol que me ajuda a enxergar todas as coisas possíveis então o nosso cristianismo a nossa fé é exatamente isso é dar a possibilidade de enxergar não apenas o nosso mundo mas o mundo de Deus e tudo aquilo que ele tem para nós então eu não quero que a minha religião prevaleça sobre a de ninguém mas também não quero que ela seja prejudicada e como não existe ensino sem confissão se alguém me perguntar em sala de aula em que você crê eu vou responder como disse o apóstolo Paulo eu sei em quem tenho credo e sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito em segurança até a vinda dele amém eu acho lindo também as palavras de Pedro que nos encorajam a estarmos sempre preparados para falar da fé razões da nossa fé razões da nossa fé razões da esperança que temos isso da esperança que temos e como foi propício justamente esse gancho de estarmos preparados para falarmos dessa esperança porque nós vivemos num tempo onde há tão pouca esperança há tantos jovens adolescentes descambando por falta simplesmente de esperança de algo de alguém que diga olha tem sim uma possibilidade para você se você vamos estudar não vai fazer diferença vai por quê? porque há um Deus que te ama há um caminho há uma saída há uma esperança e essa essa desesperança ela é arrasatória ela é muito muito triste então eu vejo assim foi muito bem colocado isso essa situação de que o ensino religioso ele traz essa transcendência ele traz o ensinamento o conhecimento para o aluno de que há o elemento da fé e o elemento da fé ele é muito forte sem fé é impossível viver é impossível gente você precisa de fé para entrar num elevador para entrar num avião você está acreditando que aquilo vai funcionar a gente usa a fé o tempo todo o tempo todo você come uma comida no restaurante tomara que não esteja envenenada quer dizer não quer te deixar noiado mas é assim que a vida é então você quer excluir a fé da vida a dita a boa fé ou a fé pública essa palavra até nesse sentido ela é usada mas nós precisamos só que nós não somos só matéria ou só intelecto nós somos também alma espírito então o perdão a esperança a fé a gente precisa de isso para viver e há um lugar em nós que só Deus pode preencher é Agostinho no livro dele Cidade de Deus disse que há um vazio dentro de mim que só pode ser preenchido por Deus eu acredito nisso só ele pode preencher esse vazio gente muito obrigada pela participação dos senhores Deus abençoe vamos estar atentos todos nós ligados como o professor Francisco o professor Francisco disse aqui e eu falei também todos nós colocamos quando você assiste um canal de mídia não existe mídia isenta aquela mídia tem uma agenda então esteja atento que você tenha senso crítico para ouvir e julgar e recolher aquilo que realmente lhe será lhe será válido agora com certeza sempre respeitando os outros mas também exigindo que você e a sua fé sejam respeitadas obrigado senhores obrigado a todos vocês e a gente termina o programa com a Lilian Lopes e a sua fé e a sua fé e a sua fé Amém. 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 Amém.